Gente, eu tô aqui na frente do Samago e me aconteceu alguma coisa interessante agora pela manhã quando eu vim deixar minha filha. Eu entrei ali, vinha subindo pela porta lá embaixo. Quando eu vim entrando no espaço, me lembrei do tempo que eu estudei aqui. É um tempo muito legal, muito interessante. Apesar das dificuldades escolares, do espaço que era bem complicado, era bem diferente aquele espaço antes. A questão de recurso, prédio, mas a gente tinha professores brilhantes. Nós tivemos essa sorte de ter professores brilhantes e de fazer amizades que duram até hoje. Então, quando a gente fala escola do meu coração, então não é pra ficar bonita, porque realmente é de verdade, realmente é a escola do meu coração. Então aqui Santa Maria Gorete, a escola do meu coração, do seu coração que tá assistindo aí e de tantos goretianos espalhados por aí. Aqui em Oriximinar, fora de Oriximinar, enfim. E hoje nós temos o prazer de ver nossos filhos também sendo goretianos e sendo educados por pessoas tão competentes que são os professores aqui do Santa Maria Gorete. Eu sempre me encontro com alguns que eram do meu tempo. Tem aqui o professor Humberto, que hoje é diretor. Enfim, foi meu professor. E outros que a gente lembra, alguns que já partiram. E outros que ainda estão, já se aposentaram, mas que a gente não esquece. Então, é o Samago no meu coração e eu tive o prazer de ter essa experiência, de ter um túnel do tempo, de lembrar dos tempos que a gente jogava vôlei, handball, futsal, enfim. Aquela modalidade toda no comando da professora Rosângela de Educação Física. Me lembro bastante. E você que tá assistindo aí também vai recordar quando você assistir esse vídeo e acompanhar. Aproveita pra curtir, aproveita pra compartilhar, porque eu sou goretiano de coração e eu tenho certeza que você vai matar a saudade um pouquinho desse espaço, matar um pouquinho a saudade da escola, lembrar, ter boas lembranças daqui. Apesar das dificuldades, mas nós vencemos e nós passamos. Então, é isso aí, Samago no meu coração. Bom dia, gente. Bom dia, Oriximinar. Tchau, tchau. Tchau.